2007 comanda sempre um time na elite do Goianão, ele só ficou fora em 2011 quando comandava o sub-20 do Goiás e em 2010 o próprio Goiás ele comandou na saída do Helio dos Anjos até a chegada do Jorginho É certo, aí as informações da Thaís Freitas ficou reclamando bastante ali dos jogadores do Goiás com a marcação do Wilton Sampaio o pessoal queria ali que o último toque foi da parecidência, ali do Abuda, porque ele fez a proteção a torcida parecidência se agita aí nas arquibancadas, com as banderolas, vem pro escanteio, é momento de pressão já autorizado, partiu o levantamento, olha o toque, a volta novamente ali da parecidência, boa bola, o Osto bateu GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da parecidência! GOOOOOOOL! 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 pode beneficiar para o Neto fazer uma escora, pode fazer a primeira jogada e sai o gol. E olha ali o Sacha, bom passe, bateu para o gol! Gol! Do Goiás! Eduardo Sacha! Camisa número 7! Olha o passe do Walter! Ele bateu cruzado, a bola bateu na trave e morreu lá no fundo do gol do Pedro Henrique! Eduardo Sacha empatando o jogo, Marimbo Batista vai gritando, aí lá vem o Thiago Mendes, arriscou, desviou, bateu! Gol! Do Goiás! Thiago Mendes, camisa número 8! Olha aí, mais um passe do Walter! Ele bateu, a bola desviou, enganando o goleiro Pedro Henrique! O camisa 8, o Thiago Mendes coloca o Goiás na frente! Agora, aparecendo esse 1, o Goiás 2, Kleber Guerra... O levantamento na área, o toque de cabeça, caiu e é pênalti! Está marcado o pênalti no toque de mão e, mais uma vez, ali a bola com o Walter, hein? O Wilton Sampaio foi bem ali, hein? Estava bem de frente para o lance, olha aí! O levantamento na área, aí teve a obstrução, a cabeçada, o toque do Abuda, Kleber Guerra! Aí o Thiago ficou bem caracterizado, então não há nem o que reclamar, porque o Abuda, ele vai com o braço no alto, então no momento que o Walter vai para o cabeceio, o Abuda já vai como se fosse um bloqueio do vôlei, então houve a intenção de tentar tocar, ou de parar o cabeceio do Walter com o braço. Você já tinha cartão amarelo, o Abuda merecia ter o outro cartão ou, Kleber? Justamente isso que deveria acontecer, o Wilton, né, pela intenção do Abuda em colocar o braço, deveria dar o cartão vermelho justamente porque fez o pênalti, merecia o segundo cartão amarelo e o vermelho. Aí o Walter, tem 9 gols no Campeonato Goiano, pode chegar ao seu décimo, tem a chance agora na cobrança de pênalti, já autorizou o Wilton Sampaio, é o Walter contra o Pedro Henrique, já autorizou, caminhou, partiu, bateu! Gol! Do Goiás! Walter, camisa número 18, com categoria, cobrou o pênalti, mandando para o lado esquerdo do Pedro Henrique, goleiro para o lado, bola do outro, marcando o seu décimo gol no Campeonato Goiano, Walter! Agora, o Goiás amplia, em Aparecida de Goiânia, Goiás 3, Aparecida de 1, Kleber! E o Pedro Henrique foi para o canto direito, fazendo a escolha que o Walter poderia bater forte, como tem batido todas as faltas, mas aí entra a qualidade do jogador. Walter guardou, né, o movimento até a última passada, no que chegou no pé de apoio, Walter pegou e chapou parte interna do pé, conseguiu bater muito bem na bola, como sempre, Walter aí, passando a fazer, né? Puxado ali, saiu da falta. Veio o lançamento, boa bola! Olha o Dudu, para fazer mais uma, colocando! Gol! Do Goiás! Dudu Cearense, camisa número 15, marcando o quarto gol do Goiás! Olha aí, para você, a alegria do Dudu Cearense! Agora, o Goiás amplia, e mais um passe do Walter! Aí, o Dudu teve a tranquilidade, bateu no canto direito do Pedro Henrique, que lamentou ali para o Cleitinho, que não acompanhou a marcação, e o Dudu Cearense balança a rede! Agora, Goiás 4, aparecidência 1! E aí a gente vê mais uma vez, né, o que o Walter pode fazer!